E o que a gente tem de fármacos usando o PPR-alpha como alvo, que são esses agonistas de PPR-alpha? O mesmo mais antigo, o mais usado é o fenofibrato, da classe dos fibratos, de modo geral, o fenofibrato vai ser o mais famoso deles. E tem várias ações já conhecidas sobre modelos de animais e sobre pessoas também. Teste clínico, tá? Nesse teste pré-clínico aqui, feito com animais, tá? Foi feito com camundongo, foi feito o seguinte, você tinha seis grupos de tratamento. O grupo XAN, que é o animal controle, e esse camundongo aqui no caso, foram retirados os ovários. O que acontece? Isso aqui é um modelo de obesidade, simula o que seria uma menopausa. Então você tira os ovários, reduz a quantidade de hormônios sexuais femininos, isso reduz o metabolismo, que faz com que o camundongo engorde. E além disso, você tira uma dieta rica em gordura, tá? Então se vocês olharem aqui, esquece esse controle aqui, que a gente não vê muita diferença. Vamos focar aqui nos camundongos sem ovário, tá? Você vê que todos eles aumentam depois, o peso, porque o peso, tá? Aumenta o peso depois de 13 semanas, mas aumenta mais significativamente o camundongo, como é a dieta rica em gordura. Mas se você tira uma dieta rica em gordura e fenofibrato, você tem uma redução do peso. Então você evita que o camundongo engorde, o camundongo sem ovário, que está recebendo uma dieta rica em gordura. Então ele diminui o peso, essa perda de peso, a redução de ganho de peso, está envolvido basicamente com redução do tecido adiposo. Então você evita que ele aumente a quantidade de tecido adiposo. Mas o que é importante falar, então, isso só acontece nesse modelo aqui, com a dieta rica em gordura e sem hormônios sexuais femininos. Se você faz o camundongo controle, você não tem esse efeito, tá? Então não funcionaria muito bem como um tratamento contra obesidade em condições normais. Aqui olhando em pacientes, nesse trabalho aqui, pacientes tinham disipidemia, tá? Então eles tinham triglicerídeo alto, colesterol alto no sangue, foram tratados com fenofibrato e o que esses pesquisadores usaram especificamente foram esses esfingolipídios atípicos. Por que isso é importante? Eles têm dúvidos com neurotoxicidade quando presentes, tá? Então eles são neurotóxicos. Eles têm quantidade pequena, mas você consegue medir no plasma. Isso é importante, por exemplo, para pacientes que além de disipidemia têm diabetes, porque você tem danos nos nervos periféricos. Então, conseguir reduzir os níveis plasmáticos desses esfingolipídios atípicos podem ser importantes para você conseguir controlar, ou corrigir, ou pelo menos controlar esse sintoma do diabetes, tá? E de fato, se você trata os pacientes com fenofibrato, você tem as baixas que interação para a gente são essas duas últimas aqui, que são esses esfingolipídios atípicos, vão ter uma redução que gira em torno de 25% a 40% na quantidade desses esfingolipídios. Então, funcionaria para isso. Em camundongos, ainda olhando os esfingolipídios, esses camundongos, que são camundongos modelos para diabetes, tratados com fenofibrato, eles viram que um efeito no pâncreas é um efeito contrário. Você não tinha uma redução da quantidade, mas você tinha uma mudança no perfil de esfingolipídios, tá? Então, os esfingolipídios ficavam com ácido graxos maiores, mais compridos. Se você olhava diferentes classes aqui, esfingomielina, ceramida e sulfatídeos, você tem um aumento, quando trata com fenofibrato, o pâncreas tem esfingolipídios maiores, tá? Então, um ácido graxo com 20 carbonos está aumentado, com 24 carbonos também está aumentado aqui, nessa classe. Para esfingolipídios, a mesma coisa, 22 está aumentado, 24 está aumentado. 16 está aumentado também. E para ceramida, você tem uma redução de 16 e um aumento, uma redução de 16 e 18 e um aumento de 24, tá? Então, você, de fato, tem uma mudança no perfil de esfingolipídios. Por que isso é importante? Nesse caso, para esse modelo de diabetes, nesse camundongo, parece que o tamanho do esfingolipídio é importante para evitar a propitose de célula beta. Então, também seria um tratamento interessante para corrigir diabetes, evitar diabetes do tipo... Porque o diabetes tipo 2 se transforme no diabetes tipo 1, por exemplo. O filofibrato é usado hoje para corrigir deslipidemia e evitar arteriosclerose, tá? Então, aqui em coelho, tá? Você tem um coelho como modelo, um modelo mais usado que camundongo para a lesão arteriosclerótica. Camundongo é muito difícil de você conseguir fazer um camundongo entupir as artérias devido ao metabolismo, uma proteína que o camundongo não tem. O coelho diz é o camundongo. Mas os coelhos você consegue usar bem. Se você dá uma dieta rica em gordura para o coelho, o coelho faz lesão de arteriosclerose, tá? E se você trata esses coelhos com fenofibrato, que é um agonista de PPR alfa, você tem uma redução significativa do tamanho da lesão arteriosclerótica nos coelhos. E isso aqui é um teste clínico com pacientes, tá? Então, você tinha quase 5 mil, 10 mil pacientes nesse estudo, né? 5 mil placebo e 5 mil tomando fenofibrato. E o que eles estão medindo aqui são eventos cardiovasculares, ou seja, se o paciente teve um infarto, um AVC, se ele morreu disso ou não. E eles conseguiram ver que, no geral, o fenofibrato protege contra eventos cardiovasculares, especialmente em pacientes que têm HDL baixo, você tem um efeito significativo. Pacientes que têm hipertensão, você tem um efeito significativo, que está aqui. E pacientes que têm níveis altos de triglicerídeos no plasma, então você também tem um efeito bastante significativo, especialmente nesse ponto, que é onde o fenofibrato vai agir. Então, se você vai aumentar a atividade de PPR-alpha, você vai aumentar a beta-oxidação, e com isso a tendência vai ser uma redução dos níveis, especialmente de triglicerídeos, no plasma. O outro fármaco que é um agonista de PPR-alpha, ainda não é usado em humanos, só tem um teste de camudongos aqui para mostrar para vocês, é o pemafibrato, está também na classe dos fibratos, assim como o fenofibrato, e que nesse estudo foi usado camudongos, que são modelos para doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, ou seja, os camudongos têm um fígado gordo, e que isso tem consequências com diabetes e deslipidemia. O que acontece quando eu faço tratamento desses camudongos com o pemafibrato? Embora eu tenha um aumento do peso do fígado, o fígado do camudongo fica maior, eu tenho mudanças metabólicas importantes. Então, você tem uma redução dos níveis plasmáticos de triglicerídeos e ácidos graxos livres. Então, o triglicerídeo é quase 900 miligramas por decilitro, eu acho que está 300, mais ou menos. Os ácidos graxos livres, você tem uma redução de metade. Então, isso faz sentido porque você tem uma redução, é um aumento da beta-oxidação, logo você vai ter de novo, como eu expliquei antes, uma redução dos triglicerídeos e ácidos graxos no plasma. Embora o fígado seja maior, você tem uma redução dos sinais de esteatose hepática, que é a falta da doença. Você tem uma redução de fatores de esteatose. Então, parece que está, pelo menos a princípio, melhorando o quadro da doença, nesse caso. Você olha aqui, para esses mesmos camundongos, diferentes genes envolvidos com inflamação no fígado, vários deles estão reduzidos. Você tem aqui o camundongo que recebeu o veículo é o azul, e o camundongo tratado com o pemafibrato é o vermelho. Então, você tem uma redução, a barrinha vermelha está sempre menor do que a barrinha azul. Então, você tem uma redução de vários genes envolvidos com inflamação no fígado. E lembra, quanto menos inflamação, mais sensível à insulina o fígado vai ter. Uma outra coisa interessante também para o pemafibrato é que você tem um aumento do transporte reverso de colesterol. Em camundongo, isso é um modelo de parterosclerose. Então, aqui você tem o refluxo de colesterol. Então, o colesterol saindo dos tecidos periféricos e voltando para o fígado. Então, macrófago e intestino são capazes de jogar colesterol sobre a forma de HDL. Você tem, quando você trata com o pemafibrato, quantidades crescentes do pemafibrato, você dá uma resposta crescente também. Então, você consegue estimular o refluxo de colesterol. Isso é importante porque você, aumentando a quantidade de colesterol HDL, você tem uma redução do risco de arteriosclerose. E aí que a gente chega aqui, então, talvez a principal função que o agonismo de PPR são usados hoje é para combater riscos de entupimento das artérias. Então, você tem os agonistas de PPR que tem vários efeitos que melhoram ou reduzem a chance de acúmulo de gordura nas artérias. Então, você reduz o recrutamento de monócitos que vão, no final, virar macrófagos aqui nessa placa arteriosclerótica se formando. Então, se você reduz a quantidade de monócitos que vão para essa região aqui, você reduz a formação de células esponjosas. Já que os macrófagos vão fagostar LDL oxidado e acabar morrendo aqui, você reduz a inflamação. E a inflamação é importante porque também traz células do sistema imune que vão acabar morrendo aqui. Além de você evitar que esse excesso de inflamação acabe matando essas células, você aumenta. E você aumenta o refluxo de colesterol. Então, você reduz a chance desses macrófagos aqui acabarem morrendo como células esponjosas. Você facilita com que eles secretem o colesterol de volta para o sangue, não na forma mais de LDL oxidada, mas na forma de HDL para o fígado captar e reciclar esse colesterol. Um outro organismo de PPR-alpha também que está sendo testado é Prefenidona. Aqui, nesse trabalho aqui, foram pagando camundongos que estavam sob uma dieta rica em calorias. Isso era uma dieta rica em açúcar e gordura ao mesmo tempo. Então, uma dieta hipercalórica. O que acontece com esse camundongo quando ele come uma dieta hipercalórica? Se você mede aqui a quantidade de gordura no coração, que era o foco desse trabalho, o músculo cardíaco, a fisiologia cardíaca, você tem um aumento da quantidade de gordura no coração, mas se você trata os camundongos com fármacos, tem uma redução desse acúmulo de gordura no coração. Você tem uma redução da área da fibrose cardíaca, então essa gordura, essa dieta hipercalórica faz com que você aumente os níveis de fibrose cardíaco e o fármaco, você tem uma redução disso. Isso você mede em genes envolvidos de novo, genes envolvidos com inflamação no coração, a dieta hipercalórica aumenta, gerentes pró-inflamatórios, a expressão, então o coração mais inflamado, enquanto a presença, o tratamento com esse fármaco reduz essa inflamação. Então você tem uma redução do acúmulo de gordura, uma redução da fibrose, uma redução da inflamação, deixando o coração mais saudável. Então, no geral, aqui o estagonista de PPR tem várias funções, então você, lá no coração, você aumenta a beta-oxidação, o aumento da captação de ácidos graxos, no músculo também você tem um aumento da beta-oxidação, o aumento da captação de ácidos graxos, o aumento da lipólise, no pâncreas você tem um aumento da beta-oxidação, redução da hipotoxicidade, diminui a arteriosclerose nos vasos sanguíneos, e lá no fígado você tem um aumento da captação de ácidos graxos, o aumento da beta-oxidação, redução da produção de VLDL, aumenta a produção de HDL, isso no final, lá no, você vai ter, em geral, circulando, uma redução da quantidade de lipídios, tem redução da dislipidemia, você aumenta a colesterol HDL, diminui o triglicerídeo, diminui o LDL, isso é uma redução de inflamação também, de modo geral. Você deixou, de modo geral, o agonista de PPR-alpha vai funcionar principalmente para combater dislipidemia e arteriosclerose. Mas uma coisa que é interessante para o tratamento, para o uso de agonistas de PPR-alpha, é que PPR-alpha tem, sua expressão oscila com um ritmo circadiano, o que quer dizer isso? Quer dizer que a expressão de PPR-alpha não é constante durante o dia, dependendo do ciclo claro e escuro, você tem uma oscilação na expressão desse gênero. Aqui estão em camundongos, que é o azulzinho, que é a expressão de PPR-alpha, e aqui o ciclo de claro e escuro. Então, aqui a luz está acesa, e aqui nessa barrinha preta a luz está apagada. Então, se vocês olharem, a expressão de PPR-alpha vai aumentando durante o ciclo claro, atinge o pico no final do ciclo claro, e depois no ciclo escuro diminui. E que nesse momento aqui o camundongo vai estar mais ativo, o camundongo é um bucho noturno. E olha que interessante, se você trata os camundongos com agonista de PPR-alpha durante o ciclo claro, você tem um efeito na redução de triglicerídeos no plasma. Tratei. Durante o ciclo claro, que é que a barrinha rosa tem uma redução na quantidade de triglicerídeos plasmática. Agora, se eu trato o camundongo durante o ciclo escuro, quando a expressão de PPR-alpha está mais baixa, eu tenho uma redução desse efeito. Então, o momento onde você vai tomar o fármaco, ou você vai receitar o paciente, pode depender, o momento que ele vai tomar o remédio, pode depender se ele vai ter um efeito maior ou menor. Falando de efeito maior ou menor, uma coisa super interessante, que eu acho que é o futuro presente da farmácia, é o conceito de farmacogenética, vocês já devem ter ouvido falar. Isso funciona bem para PPR, PPR-alpha, tem muita coisa descrita, alguma coisa descrita para PPR-alpha em relação a como que cada pessoa responde ao tratamento com fenofibrato, ou fibrato de modo geral, agonistas de PPR-alpha, dependendo da sequência de mutações pontuais nos genes de PPR-alpha. Então, eu escolhi alguma aqui, aqui está a sequência de PPR-alpha, entre todas as mutações que já foram descritas, eu escolhi alguma delas aqui que a gente tem efeito. Então, por exemplo, essa mutação aqui, que você muta a leucina 162 para uma valina, ela está no meio do domínio de ligação ao DNA, então é o local onde PPR-alpha reconhece o promotor e se liga no promotor do gene. Então, é uma região importante para a atividade do gene. Então, você tem mutações aqui, porque como é que essa pessoa fica? Ela já tem um aumento de triglicerídeo, aumento de colesterol total, aumento de colesterol LDL, aumento das apolipoproteínas B e C3, um risco aumentado de EBIT tipo 2 e redução de colesterol HDL. Uma mutação deixa o cara com uma tendência a ter dislipidemia. Por outro lado, se o paciente tem uma mutação aqui nessa valina 227 trocada por uma alanina, que está nessa região aqui chamada ringe, que é uma alça que liga o domínio de ligação ao DNA com o domínio de ligação ao ligante, e essa região aqui é importante para a regulação da atividade PPR-alpha e para a interação dele com a RXR, na hora de formar o dímero, essa mutação aqui dá uma redução de colesterol total e uma redução de triglicerídeo no plasma. Então, aqui é uma tendência a ficar menos de dislipidemia. Essas duas mutações aqui estão presentes na sequência da proteína, então faz sentido você ter mudanças ali em um aminoácido, talvez tenha uma diferença na atividade da proteína. essa outra mutação aqui não está presente na parte codificante, ela está no íntron, está em uma região que é entre aspas o DNA lixo, um pedaço do RNA vai ser produzido e vai ser retirado para a montagem final da proteína, do RNA maduro. No íntron 7, se você tem uma mutação de guanina para citocina, essas pessoas têm essa mutação aqui, tem um risco maior de dislipidemia e um risco maior de ter um infarto do miocárdio. Por que isso acontece? Talvez por expressão da proteína, talvez seja importante para a proteína ser expressa em alguma situação. Isso vai fazer mudanças na atividade de PPR ou na quantidade de PPR, talvez, fazendo com que esse paciente tenha um risco maior de dislipidemia e de infarto. Um outro ponto que é muito importante também e super interessante é esse conceito de reprogramação embrionária, que a gente também tem exemplos para a PPR alfa. O que é reprogramação embrionária? O ambiente sobre o qual a mãe ou o pai do filhote, da criança, do feto que está se envolvendo, o ambiente onde o pai ou a mãe estão vivendo pode ter influência direta sobre como aquele embrião vai nascer metabolicamente. Então, é a ideia de que o ambiente pode reprogramar o embrião para deixar ele mais preparado para nascer num ambiente que ele vai acabar saindo. Então, isso funciona para vários fatores, tanto dieta, contuso de drogas, ambiente, vários, hoje tem vários trabalhos mostrando, várias pesquisas, vários grupos de pesquisas, de pesquisas, estudando como que o embrião se reprograma de forma responsiva ao ambiente onde ele está, no caso, onde a mãe ou o pai está. Então, para a PPR-alpha, a gente tem um exemplo para a dieta com baixa proteína. Então, se você dá, se o pai do Camundonguin, o Mickey, está sob uma dieta restrita de proteínas, o embrião é reprogramado, você tem uma hipermetilação do promotor de PPR-alpha, quando esse promotor está hipermetilado, você tem uma redução da atividade, então, quanto mais metilação, mais metil tem no DNA naquela região, menos aquele gene está ativado, você tem uma redução de expressão de PPAR e talvez esse Camundong esteja mais suscetível à obesidade ou mais suscetível a deslipidemias. Por outro lado, se você dá uma dieta pobre em proteína para a mãe, você tem um efeito contrário, você tem uma hipometilação do PPR-alpha, do promotor do PPR-alpha, logo, você tem uma maior expressão de PPR-alpha e talvez um Camundong mais oxidatil.